Tá gravando? Tá, tá gravando, tá Vocês viram como eu despluguei e desligou? Parou o vídeo então Aí eu pus o outro e... Bom dia Pus o outro microfone, o outro microfone, modelo novo do DudaCell, tá ligado? E é isso aí, agora tá piscando, tá gravando e eu estou usando o microfone novo Comenta aí, vixi, eu acho que fechou ele o portão, hein Duda? Fechou o portão, Duda? Vai entrar na segunda aula, né? Não, pode não Pera aí, meu, pera aí, pô, pera aí, ô Palmeiras Deu tempo, olha lá, o tiozinho chamando Tchau, filha Ai, vamos lá Bom, apenas um pequeno teste Para vocês verem a qualidade, a diferença Do microfone anterior e o microfone novo, tá? É o seguinte, o primeiro ficou muito chiado Por quê? É ruim mesmo assim, Duda? Que é o seguinte, essa câmera SJ6, SJ7 Elas tem esse probleminha do chiado É na câmera isso, tá? Vocês podem ver E ela tem a opção de volume Se você põe no 10, esse chiado fica mais alto, entendeu? Quando eu usava no 6 ou no 7, né? Ficava muito bom Só que o áudio ficava um pouquinho mais baixo Mas, meu, ficava normal Sabe? No 10 ficava mais alto, mas ficava esse chiado Eu estou fazendo o teste com os dois microfones No volume e no número 10, tá? Vocês estão vendo essa qualidade É no volume 10, beleza? O anterior também estava no 10 Por isso que eu estou falando Que ele ficou aquele chiadinho Que é normal da câmera, tá? Então, o que eu fiz? Eu consegui desenvolver um microfone Que tira esse chiado E o áudio ainda Mesmo tirando esse chiado Não perde a qualidade Porque, geralmente Quando a gente tira, né? Diminui a sensibilidade do microfone O áudio fica mais baixo Entendeu? E eu consegui tirar o chiado E consegui Falou, bom dia Consegui deixar uma qualidade legal No áudio, na verdade Ou não? E aí? Ih, caramba Ah, podia ir Podia ir, ó Estou viajando Precisa que o carro entrar Que ele está lá na boca Não tinha entendido Bom, é isso aí, galera Fiquem todos com Deus Abração do Duda Da Esmerfete E SJ6 Lange, gente Galera Não sei não Mas talvez a Esmerfete Vai embora, hein? Se ela for embora Quem vai vir? Quem será? Tamo vendo aí Aguarde de verão Gostaria muito que ela ficasse Mas pelo jeito Não vai dar Não vai dar Não vai dar Não tá dando Não tá dando muito, não Vamos ver aí Tamo lutando Falei Esmerfete Minha gatinha E aí, maluco Pra escola, caralho Oi, já tá Senta na segunda aula, hein? Não É Mas você vai a pé? Sim Ô, eu te falo mais tarde Um negócio lá da câmera Eu nem mexi nela Mas vou ver se eu consigo Dar uma ajuda pra você lá Beleza 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 E é, rumo algum trampo? É, eu andei pra ir, mano Mas nada Tá ruim? É Olha o Ronetton O cara lá que eu trabalhava Se não tem Que eu faço agora um pouco lá Trampava de quê? Eu travava lá no ponto do Dog Ajudava a ir lá Servir as Onde é? Lá no final da Gemma Ah, sei Você trampou lá com ele? Eu sei Legal Hã? Eu sou vizinho dele, o Bruninho Ah, eu não conheço ele, não Beleza Bom dia Ó o atizão Tá fixa, vai É isso aí Deixa eu ir lá, mano Falou, mano Pra escola, caralho Será que ele tá me esperando, mano? Acho que sim Ele foi embora Falou, galera Até já Valeu Tchau 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 Tchau